Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E hoje vou gravar aqui um vídeo pra vocês do boss da guilda Que é sumonado aqui, né, pelo presidente da guilda, certo? Bom, tá aqui o boss como vocês estão vendo aqui, ó, Luke Jonion, né Vou tirar umas prints que não dá pra ocultar aqui o pessoal nessa daqui E vou aqui com a Miss também, certo? Deixa eu salvar essa print pra eu poder fazer uma imagem depois, beleza O que acontece? Eu vou deixar no automático, mas você já vai despertar o seu personagem Pra usar aqui os enjáres, certo? Depois disso é só deixar no automático aqui e entre essas que se foda No Legend Online, tá bugado, é isso mesmo, tá bugado Por que que eu digo que tá bugado? Porque o boss, ele tá, vocês estão vendo ali, que ele tá tomando mais dano de fogo E menos dano de água, né, aqui nos ícones Só que esses ícones, eles são ícones errados E quando você passa a água, era... Ah, melhor, arrumaram, é? Deixa eu ver Ah, deixa eu ver, deixa eu ver, ó, não, tá bugado ainda Diminui 100% dano nos ataques de fogo, mas aí ele diminui o ataque de água Ou seja, esse pet, esse enjáres que eu tô usando aqui, ele não vai fazer o menor efeito Vocês vão ver que ele vai tatiando 1 Ó, ele tira 1 de dano, né? E aqui também tá a mesma coisa Então eu vou ter que colocar o... o enjáres de... tirar esse enjáres de água E colocar o enjáres de vento O... o herói, infelizmente, ele volta Não dá pra deixar 100% ele com o ataque automático, tá? Mas... o que dá pra fazer? Ele vai morrer daqui a pouquinho Daí eu vou trocá-lo, vou colocar o enjáres de... de vento Não vou usar o enjáres de... de coisa Vou tentar só fazer um combo duplo aqui, acho que não vai dar certo Tá largando porque eu tô gravando também Vou torcer pra que morra... pra que eu morra rápido, né? E vamos ver Depois, no finalzinho do vídeo, eu vou tentar tá... tá explicando aqui sobre os prêmios e tal Né? Sobre o que que dá pra trocar Mas eu acho que já devem... vocês já devem ter cansado de ver vários vídeos aí Sobre... o boss da... O espião, o leão Ou... o boss sumonado pela guild Enquanto eu fico morto aqui, né? Eu vou trocar aqui o pet Você vai vir aqui na lateral, ó Formação Eu vou tirar o pet da água Pra tirar o pet tanto daqui quanto de qualquer outro lugar Você tem que clicar e ele vai ficar um negocinho girando ali como vocês viram, certo? Aí vocês simplesmente... Aqui ainda não morreu Vocês simplesmente tiram ele de qualquer lugar Expedição, etc Tem que ficar sempre aquela rodelinha, né? Debaixo do pé Porque o mouse, ele tem uma range, né? Ele tem uma área, uma distância, certo? Pra ele tá ficando onde que você põe o mouse assim E ele às vezes não funciona, certo? Olha o que que acontece Olha, esse daqui tá durando mais, hein? Olha que legal Bem mais mesmo, né? Porque eu acho que ele tem a... A parte do pet que ele deu cura, né? Pra todo mundo Mas é isso A luta aqui vai tá dando um pouco de lag Porque eu tô em duas contas Eu não senti diferença nenhuma do launcher novo Logo quatro contas Continua a mesma coisa de antigamente Tá um pouquinho... Se eu fosse dizer assim, um pouquinho melhor Eu vi muita gente reclamando do launcher novo Sei que aquele launcher Que nem eu falei pra vocês no último vídeo, né? O launcher do tio Leg Que ele também foi hackeado E o Marcellus Cara, nunca mais baixo launcher de desconhecidos A não ser do próprio site Mas enfim Por eu ter sido hackeado E realmente eu fui jogar Terra online Não recomendo que vocês joguem Legend online Porque é um jogo pay to win Podem jogar no AirTune? Cara, você gostou do jogo? É inglês e tal Só que a conexão lá é meio... Uma desvantagem enorme, né? Aí é complicado Ó, você clica aqui, ó Joga em cima Aí clica aqui e arrasta pra cá Ó, tá vendo que ele fica girando a bolinha? Se ele não ficar girando Você não vai conseguir colocar o pet ali, entendeu? Colocar o end-jar Né? É... Eu tô mostrando rápido pra vocês aqui Vamos ver se... Ó, beleza Então tá nessa Ah, deixa eu só ativar aqui Ah, já ativou o automático Maravilha Devo ter desativado É burro Mas você pode fazer isso também Você pode ativar, desativar Deixar os pets lutando e já é Porque o que que acontece? Aqui no boss da guilda Ele não luta com os soldados, tá? E se eu não me engano Agora vai alterar pra defesa É... Vai reduzir a defesa de vento Na próxima entrada Mas eu vou querer pagar pra ver Então vocês tão vendo Os ícones aqui, né? Ele a princípio tá tomando mais dano de fogo E menos dano de água Então tá bugado Essa escrita, essa tradução Coisas de Legend Online Geralmente quando entra assim Maior dano de fogo Menor dano de água O próximo Ele reduz Ele aumenta Eu acredito que ele vai reduzir o dano de choque E vai aumentar o dano de vento Sempre é assim invertido Mas dos outros dias Tava com o dano de choque Tava aumentado Né? Olha lá, já trocou Agora ele vai aumentar Vai diminuindo o de fogo Então eu vou tirar já o pet de fogo Né? Já que... Já que eu tô ciente aqui, ó E aí eu vou deixar o pet de vento Vou colocar o pet de água No lugar do pet de fogo Quem usa pet de... De luz aqui Cara, se deu muito bem, cara Sério Se deu muito bem Se arregou É, você pode tá mudando as skills aqui, ó Que nem eu vou trocar isso daqui Vou colocar a cura Só pra ver se eu consigo durar um pouquinho mais Certo? E vamos pra lá Pode ser habilidades do Enjar De longa duração Pode ser Não tem problema nenhum, tá bom? Então como eu já peguei esse maçaroca aqui, ó Olha lá, ó Já tirei de fogo Então o que eu vou tirar aqui nesse próximo aqui? Vou tirar já de fogo Ah, mas como que você conseguiu ver, Gudo? Bom Eu consegui ver, na verdade É porque durante a morte E eu tô com lag Caso contrário Eu nem ia prestar atenção nesses ícones aqui Certos que tão com a tradução errada Entendeu? Aí já era Aí faz parte, né, cara? Aí paciência, né? Mas deu treta aqui, mano Não entendi Ah, retirou o Sargitariano da Guilda What the fuck Gente, ele saiu pra ficar em um no boss da Guilda Hã? Não entendi Ah, ele tá bugando o boss da Guilda Não eu, hein? Que coisa louca, né? Mas enfim Ah... Aí o que que acontece? Tá dando um lag desgraçado Porque eu tô gravando Mas vocês entenderam que é tudo bugado Então Assim que morrer Como eu morro, geralmente E é muito rápido a troca de tela Né? Do boss aqui pra fora Eu vou até chutar aqui Eu vou até tirar o pet Vem pra cá Arrasta pra cá Vem aqui Girou, cara Você consegue colocar o pet Se você não girar essas bolinhas Que tem ali na hora de colocar o enjar Você não vai conseguir equipar ele Cadê? É uma bosta isso Então você tem que ficar ciente Quando estiver morrendo Né? Olha lá, vamos ver Ó, acertei Ah, que bosta Mano, tá reduzindo de fogo Ué, tá certo? Ué, não tirou de fogo, cara? Ué Que bosta Bom, o vídeo tá aí pra provar Que eu realmente tinha tirado O pet de fogo Não sei por que que ele tá aqui Será que é um bug visual? Ó lá Não Ué, mas pra mim Que eu tinha tirado o pet De fogo E colocado o pet De O enjar, né? De água Bom, eu vou ver no vídeo depois Vai que eu tô louco Mas vocês viram Bom Bugs do Legend Online, galera É Eu sinto muito Mas Que merda, hein? Que é na miss, né? Acho que, ó Vou ficar prestando atenção Eu tô quase morrendo Vou ver se ele troca Aqui as habilidades, né? Tá vendo aqui? Eu tô quase com os dois personagens morrendo E não adianta eu ficar querendo jogar E fazer QTE Porque, cara Se você sobe o pet O pet O enjar é o único que vai lutar lá Então, tipo Meio que foda-se Vamos ver se vai trocar aqui Se vai mostrar pra mim Porque eu tô lagado Não Continua igual Que isso daqui também pode mudar Certo? Não sei por que que não mudou No personagem da miss ali Se eu tô alterando uma conta ou outra Não sei, cara Mas, bom Já que tá no finalzinho Eu vou deixar dano mesmo Até pra morrer mais rápido Que se foda E daí ele dá esses prêmios aqui, ó Você passa aqui o mouse Nesse presentinho Aí você vai ver Que o primeiro lugar ganha O segundo lugar ganha E depois eu vou mostrar pra vocês Aonde que troca Esses prêmios, certo? Vamos ver se bugou Ah, tá a mesma coisa ainda Só não gostei de ter bugado Na miss aqui Opa, quase derrubei um prato Sério Não gostei, cara De ter esse bug nojento aqui Eu peço desculpa novamente Porque tá lagando muito aqui E eu vou trocar o pick de novo E vou relogar a miss E vamos ver o que que acontece Enquanto isso Que tá travando aqui Vai voltar na batalha Eu já vou relogar o gudu aqui Né? Mas é... Provavelmente Tá só travando Porque eu tô Gravando Mas não era pra tá acontecendo isso Porque eu gravei o vídeo Os últimos vídeos Vocês assistiram aí Eu não tô fazendo download de nada Né? Tá aí minha página aqui Mas enfim Bom, só vou consertar de novo Esse negócio aqui Vou ver se não muda o ícone Aqui Vai que na miss Às vezes muda, né? E vamos ver Se vai mudar alguma coisa aqui Geralmente quando Reduz o dano de O dano do patch de choque Eu não troco o patch de choque Eu fico sempre com ele equipado Porque eu acho chato Ficar trocando o do patch de choque Mas é bom vocês trocarem Certo? Bom, como eu já mostrei O prêmio do boss da guilda Gente, eu não sei O que que aconteceu, cara Ó Formação Tira o patch aqui Vem aqui com o patch de água E coloca aqui embaixo Ah, eu acho que eu peguei o patch daqui E coloquei o mesmo patch Que eu tinha tirado, cara Nossa Como eu sou noob, né? Eu não quero mais curar Ah, mas eu não tenho outras Skills de dano Com esse personagem Bom, gente Desculpa Foi burrice minha mesmo Mas, como eu falei É só assistir o vídeo de novo E ver O que eu cometi Né? E sempre vai entrar Com o enjar cheio, tá? Então não se preocupa Ó Como eu falei pra vocês Eu não tinha visto Mas o que que ele faz agora? Ele aumenta o de água E diminui o de choque Então o que que eu posso fazer aqui? Eu posso tirar o meu patch de choque O meu enjar de choque E equipar aqui Vou equipar aqui, ó É... Vou dar um descansar E vou dar pra ele batalhar aqui E perseguir o personagem Por quê? Porque ele tava É... Perseguindo É... O guardião Né? Vocês podem ver aqui Que aqui eu tenho o guarda e tal Dá também pra tá trocando Vamos ver se vai dar tempo Acho que não vai dar tempo Tá trocando a tropa Você indo pra frente e tal Mas não faz diferença Se ele matou a tropinha aqui Que eu fiquei primeiro Ele tá dando dano em área Então tipo Os únicos seres que tem chance aqui Mais ou menos São só os bichos de... São só os enjar Certo? Então você fica de olho Pra não perder Pra dar mais dano e tal E eu sempre pego Ó Deu dano em área Matou Não tem defesa, né? Então já era Quem tem enjar de luz E enjar... Ó Aqui já tá menos lag Quem tem enjar de luz E enjar de escuridão Se dá bem Porque em nenhum momento O boss da guilda Vai reduzir De luz e de escuridão Certo? Então isso é bem interessante Sabe? Você podia até ter dois De escuridão Um no teu personagem Um aqui E outro de luz aqui Então é muito legal Só que ele também não aumenta O dano do pet de luz, né? Então Fica a seu critério Que nem eu expliquei pra vocês Certo? O de choque Ele sempre aumenta Mais o de choque Só hoje que acabou diminuindo Mas o de choque Que sempre tá aumentando Nossa A Misa vai se transformar de volta Não Eu vou tirar aqui Vou até relogar Já tá acabando mesmo Eu não sei se tem prêmio É... Pra quem der o last hit Mas eu acho que tem, tá? Então O boss da guilda aqui Realmente tem O negócio E acho que é isso, galera Não tem mais o que falar É só Deixar rolar aí A pancadaria A Misa que eu reloguei Porque tá muito lag Podem ver que deu diferença Agora nesse final de vídeo aqui Se você gostou Curta, compartilhe Olha lá Agora eu fiz só 96 pontos Fiz bem menos, né? Não sei se vai dar tempo de entrar E vocês troquem Pelas habilidades Olha, eu sou um cara muito fraco Então eu nem sei que lugar que eu tô aqui Eu tô lá em 13, ó No meio do azar, né? 13 A Misa nem tinha uma ainda Vamos ver Ele pode ter alterado Só que não explica Qual que é a defesa Que ele tem Devia mostrar aqui Pelo menos aqui na frente, né? Então Fica a seu critério E fica na sorte Ah, lá Continua o mesmo Geralmente continua o mesmo A Misa aqui e tal, né? Vai continuar o mesmo Parou de travar É... Não tem aquele negócio aqui Ocultar personagens aqui dentro Mas fazer o que? Essa mudança repentina de tela Eu peço desculpa também Quem não gosta Ah, cara Esqueci de trocar o da Misa Ah, mas foda-se Eu já expliquei pra ela Como é que funciona e tal Só vou voltar ali pro personagem Porque não adianta Ficar batendo de um em um É melhor deixar no herói o dela E... Vamos nessa Então Eu, se eu não me engano Tem Pro Last Hit Nesse boss aqui Ou na Ilha do Yanjai Também tem Pra quem Mas eu não vou lembrar de cabeça Então Vamos ver aí Quanto que eu ganho de prêmio E daí eu vou mostrar pra vocês A loja Da guilda avançada Onde vocês trocam E o que que é o ideal Assim, você está trocando É uma dica bem Bem maneira Assim, mas acho que Todos os jogadores Que já fazem esse boss Da guilda aí Já devem estar cientes Ó, terminei em 13 Mas acho que Nem lembro qual que é o prêmio Pra 13 Então Ó, dentro do medo 54 Matando chafão Blá, blá, blá Da miss 54 E ganha o mesmo prêmio Então vamos lá Mostrar pra vocês aqui Cara, agora não vai dar Pra minha torre Finalizar o vídeo aqui, galera É Você vai vir aqui na guilda Se você tiver Claro, você tem que estar Numa guilda, né É Você pode vir aqui Pra verificar o drop E ver o que que ganha Cada pessoa, né Então De 11 a 50 Você ganha 54 Né Do décimo Aqui e tal É Aí você vem aqui Nas estruturas É óbvio Você tem que estar na guilda Pra fazer Senão não adianta Você vem aqui na loja avançada E compra aqui Esses negócios aqui Tá vendo Você pode comprar a carta Do dragão arcaico Que é uma montaria Que dá mais 30 em tudo Se eu não me engano A gente já tinha feito Quanto de poder Dá Cada Cada 30 de força 30 de física 30 de proteção Né E por aí vai Dá também pra você comprar Aqui cristal da alma Você vai Vai vendo assim, né Uma semaninha aí Você já consegue Uma grana bacana Porém Eu prefiro comprar Esse negócio aqui Né Que é a poção invisível Certo Que o que que você vai usar Você vai usar ela aqui No altar não Opa, desculpa Você vai usar aqui Ela na torre Torre de habilidade Aí você vem aqui Em aprender Habilidade avançada E você compra isso daqui Certo Por quê? Porque ele aumenta O ponto de combate Né Durante a batalha Do chefão da guilda Ou seja Quanto mais você tiver Isso daqui bufado Mais você vai tirar Dana do bicho lá Entendeu? E isso é bom pra caramba Cara Então a primeira coisa A focar É você Eu vou fazer isso Aí você faz se quiser Também se você participa De GVG E quer fazer as medalhas Né E tudo mais É Hoje eu acabei ganhando Era a GVG de sexta Acabei ganhando Acho que 200 de fama E 200 medalhas Ou 400 medalhas Então imagina você ganhar Mais 160 Que medalha é uma coisa Que tá escassa Certo? É bem E bem complicado Né Cara E também tem aqui Outras coisas De experiência do limitério É Fama também Na parte da guilda E tudo mais Mas O foco ali Pra mim É você fechar Aqui o domínio Do diabo Tá aí a dica Acho que agora Eu vou acabar Me arrependendo De ter passado Isso Né Vai Mas O povo geralmente Não vê Quem é da minha guilda Não vê Então Foda-se É E é isso Aí você pode investir Aqui pra deixar Teu personagem Um pouco mais forte Também É caro Demora Mas É isso galera Então Ficam aí minhas duas dicas O boss da guilda Aí A gente fazendo aí Eu ruim Pra caramba Né Vou mostrar aqui O que eu consegui fazer Até então Tá aí o poder atual E eu preciso bastante Dessas pedrinhas Que lendária Aqui Dos 70 E eu só não consegui fazer O épico Porque falta aqui Esses fragmentos As pessoas que não entendem É Custa 15k de medalha E eu tô com 2k de medalha Só Eu não faço arena E a TS Eu tô pedindo ajuda Pro pessoal fazer a TS Do difícil E eu torço Pra que venham medalhas Porque eu tô sem medalha E eu não faço arena Porque eu tô trabalhando Hora extra Meu horário da empresa É divergente E eu não posso ficar jogando Mas Como eu falei pra vocês Eu vou Jogar casualmente Não que nem hardcore Antes Tipo Você fica 6 meses Sem trabalhar E fica jogando Todo dia Legend Online Tô jogando 3 horinhas Por dia E tal Faço Entro aqui Dá tempo de eu fazer Um vídeo de 10 minutos 15 minutos Ou que nem vocês Tão acompanhando aí Né A não ser agora Final de ano Que eu tô de folga Sábado, domingo E sexta-feira Então é bem tranquilo Então é isso Aguardem Divulguem nas mídias sociais No teu Twitter Se você gostou do vídeo Você vem aqui No facebook.com.br Gudoo Oficial E também você pode Tá lá Acessando lá O Youtube Você vem aqui No Youtube Eu não sei Se você já tá buscando Pelo Pelo Google Galera Ah já tá Pelo menos o meu Tá buscando pelo Google Se você colocar Gudoo Oficial Aqui Já tá Até aqui Gudoo Oficial Youtube Ou Antigamente eu usava O Gudoo Gamer Meu canal antigo Mas eu acho que já não vai dar certo Ó Gudoo Gamer Legend Online Vai ter só o Facebook Vai ter só o Facebook mesmo O Youtube já Infelizmente Infelizmente Faleu Tutoriais e plugins e programas Tô louco Caramba Tem alguém usando a minha playlist Aqui Gudoo Gamer Tutoriais e plugins e programas Ah Que bosta hein Bom Enfim né Daí aqui ó Já era né As playlists aqui Infelizmente Tipo O pessoal Tinha aqui meu canal Mas Não tem mais nada Eu tive a conta bloqueada Galera Isto mesmo Ó Sobrou essa parte A playlist Eu nem sabia que tinha essa informação lá Que bosta Tinha hein Bom Mas acho que é isso Ah Obrigado Pra quem assistiu E tá aí galera Aqui tem alguns resumos loucos Aqui Mbasic Sei lá Que porra essa Tá bom Então É isso E fui Olha eu aqui ó Que bizarro Cara É legal Tem umas fotos aqui Se eu colocar Oficial aqui Será que acho Caramba Cara Acho aqui as fotinhas Que doideira É ó Tá encontrando Pelo menos Cara Que demais Cara Bom Já linka no No google Pelo menos Algumas fotos Algumas fotos E tal Cara Eu nem sabia disso Que doido né Que maneiro cara Muito interessante mesmo Que legal Bom pessoal Acho que é isso E fui E fui Bola Doga E tiver Os